Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Você é a A Deus, Transcrição e Legendas Pedro R. 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 E ela A Deus, Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Mas é para vocês todos. Se você quiser, vou mostrar. Se você quiser, vou mostrar. Meu rio de janeiro, posso ficar. Chá. Meu amigo, meu amigo. Meu amigo, meu amigo. Meu amigo, te alegrar. Meu amigo, meu amigo. Meu amigo, meu amigo, te alegrar. Se você quiser, vou mostrar. Vinícius de Moraes, eu sou de Jorge Benjol. Se você quiser, vou mostrar. A minha família de Porto Alegre, pois igual não tem. Se você quiser, você vai. Luiz Gonzaga, vem do meu aero. Se você quiser, vou mostrar. A minha família de Porto Alegre. O meu coração. Meu coração. Meu amigo, te alegrar. Meu amigo, te alegrar. Meu amigo, te alegrar. Outra vez, outra vez, outra vez. 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 Eu sobrevivei, você que viveu antes, você sabe a vida, eu sou sua esperança, a ordem da alma, não deve ser destruída, quando eu a me protejo já, sou parte da sua vida, tudo está Eu sobrevivei, você que viveu antes, você sabe a vida, eu sou sua esperança, a ordem da alma, não deve ser destruída, quando eu a me protejo já, sou sua esperança, a ordem da não deve ser destruída, quando eu a me protejo já, sou sua esperança, a ordem da alma, não deve ser destruída, quando eu a me protejo já, sou sua esperança, a ordem da na hora ou não deve ser destruída, quando eu a me protejo já, sou sua esperança, a ordem da alma, não deve ser destruída, não deve ser destruído, quando eu a me protejo já, sou sua esperança, Esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus Tudo está no seu lugar Graças a Deus Obrigado Muito obrigado a todos vocês Que Deus abençoe a todos vocês Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tudo está no seu lugar Graças a Deus Graças a Deus